Olá Insiders, eu espero que vocês estejam bem. Hoje são liberados os desafios da semana 5 do Passe de Batalha e nessa semana eles estão bastante simples, não tem nenhum muito complicado. E agora você vai saber exatamente como resolver cada um deles e no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês o local da recompensa secreta dessa semana, que dessa vez é uma estrela do Passe de Batalha. E como tem muitas pessoas me pedindo pra eu dar mais Stadia Packs pra comentários aleatórios, eu vou fazer isso nesse vídeo. Então deixa o seu like aqui embaixo e também comenta o seu nick e a plataforma em que você joga. E assim eu vou escolher comentários aleatórios, adicionar dentro do jogo e dar o Starter Pack de presente pra vocês. Lembrando que amanhã, sexta-feira, eu vou dar pra algum apoiador mais uma skin do Iconic e o cenário emote, assim como toda segunda e sexta-feira eu faço pra vocês. E pra você participar, basta usar o meu código INSIDEROFICIAL na loja de itens do jogo. Então já deixa o seu like aqui no vídeo e vamos começar. No primeiro desafio, você precisa causar 200 de dano oponentes utilizando granadas, dinamite ou bombas de fedor. Então esse desafio é bem simples e não tem muito mistério. E a minha dica pra vocês é que vocês utilizem o modo Equipe Tumulto pra vocês completarem esse desafio e todos os outros mais facilmente. No segundo desafio, você precisa abrir 7 baús em fontes salgadas ou nos galpões gelados. Esse desafio também não tem mistério, basta você cair em um desses dois locais e abrir 7 baús no total. Não precisa ser todos em uma única partida. E no terceiro desafio, você precisa eliminar um oponente em diferentes partidas. No total, 5 oponentes. Então pra isso, basta você matar um oponente em cada partida durante 5 partidas diferentes. O quarto desafio é um desafio por estágios. E no primeiro estágio, você tem que completar uma volta em uma pista de corrida no deserto. Essa pista de corrida fica entre a Cabana Solitária, Paraíso das Palmeiras e Super Shopping. Basta você abrir o seu minimap e você vai ver logo de cara uma pista de corrida próxima a Paraíso das Palmeiras. Basta você ir pra lá, pegar um dos carros e fazer uma volta completa pra completar esse primeiro desafio. No segundo estágio, você precisa completar uma volta em uma pista de corrida congelada. E essa pista de corrida fica bem ao lado de Aldeia Alegre. Então pra isso, basta você cair naquele local ali que eu tô mostrando pra vocês no mapa, pegar um baler e fazer uma volta completa. É bem simples e bem rápido. E por fim, no último estágio desse desafio, você precisa completar uma volta em uma pista de corrida de grana. E essa pista de corrida fica entre o cruzamento da sucata, Parque Agradável e o bairro. Então basta você vir pra essa pista, pegar um dos veículos e fazer uma volta completa. É bem simples e não tem mistério e assim você completa esse quarto desafio com 3 estágios. No quinto desafio, você precisa colocar um item de armadilha em 5 diferentes partidas. Então pra isso, em 5 partidas diferentes, basta você utilizar um dos itens do slot especial. Não tem mistério, basta você simplesmente jogar e automaticamente você vai completar esse desafio. No sexto desafio, você precisa visitar turbinas de vento diferentes em uma única partida. Todas essas turbinas de vento se encontram ao redor de Parque Agradável. Basta você olhar pra cima e você vai ver ao redor de umas montanhas, umas turbinas com 3 hélices. E é exatamente lá que você tem que passar. Basta você passar por elas, elas todas tem uma tirolesa pra levar vocês até o topo e você completa esse desafio. E por fim, o último desafio, que seria o mais complicado de todos dessa semana. Você precisa eliminar 3 oponentes em uma plataforma celeste. Então basta você cair em uma dessas plataformas que estão espalhadas pelo mapa e fazer 3 eliminações. E assim você completa esse último desafio da semana 5 do passe de batalha. E nessa semana, a gente tem uma recompensa secreta por completar todos os desafios dela. Ela fica exatamente na localização B2, B3, C2 e C3. E esse local fica exatamente no pé das ruínas do castelo, que fica do lado do Parque Agradável. Então basta você cair exatamente nesse ponto aqui, você vai ver uma marca sem grama e é ali que você vai encontrar a sua estrela secreta, que é a recompensa dessa semana 5 do passe de batalha. Então agora que vocês sabem como completar todos os desafios dessa semana, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal pra saber de todas as novidades do jogo e também clica no sininho pra receber as notificações e ficar sabendo de tudo antes de qualquer um. Lembrando que você pode sempre usar o meu código de apoiador na loja de itens do jogo, é InsiderOficial, e lembrem que ele expira a cada 14 dias, então sempre confiram se o código tá lá. E assim toda segunda e sexta-feira você tem uma chance de ganhar uma skin do Iconic mais o cenário emote que eu dou pra os apoiadores do canal todas as semanas. E pra isso basta você usar o meu código InsiderOficial na loja de itens do jogo e sempre que você fizer uma compra, você publica um vídeo e posta em uma rede social usando a hashtag Apoie o Insider. Lembrando que agora com essa opção de desfazer compra, quem ganhar algum dos prêmios do Apoie o Insider vai ter que mostrar a skin comprada no inventário pra provar que não foi somente uma compra e depois ele desfez a compra, tá bom? Então isso é um aviso pras pessoas que vão começar a me apoiar na loja de itens do jogo, pra quem já me apoiava não muda nada e tudo continua igual. Então eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir e até a próxima!